Espero que minha família não veja esse vídeo Oi gente, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vim trazer um papo calcinha que vocês sempre pedem demais É um papo assim mais entre mulheres pra gente se abrir e falar sobre esse tipo de coisa, enfim Eu pedi lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas pra esse papo calcinha Pedi hoje, já tô gravando hoje, já vou editar pra liberar amanhã Então se você não me segue no Instagram, já me segue lá Porque na maioria das vezes eu peço coisa lá Na maioria das vezes as coisas saem lá antes do que aqui no YouTube Enfim, já me segue lá e me segue no TikTok também Que é o mesmo, arroba do Instagram, Le Feliciano E se inscreve aqui no canal, deixa like no vídeo Bora pro vídeo, né, que é o que interessa Anotei algumas perguntas de vocês, acho que foram 12 ou 13 Vou responder tudo aqui em vídeo Vou responder tudo aqui pra vocês Já tomou pílula do dia seguinte? E sim, eu já tomei, gente Mas é uma coisa que não é muito recomendado, né É recomendado pra uma situação de emergência E não pra se usar como método contraceptivo Porque a pílula do dia seguinte é pra você usar realmente como uma emergência, né Tipo, né A maioria dos profissionais só recomendam você tomar Parece que é duas por ano Não sei, porque é uma bomba de hormônio entrando no seu organismo Então não é muito recomendado, mas eu já tomei, né Fazer o quê? Tenho vergonha de amamentar em público Então, gente, nunca tive vergonha Até porque isso é uma coisa muito normal E que as pessoas não devem sexualizar uma mãe amamentando seu filho Até porque o peito, né O seio não é um órgão sexual Que é uma coisa normal da vida do ser humano Do corpo da mulher, quando tem filho Amamentar Nunca tive vergonha de amamentar Sempre amamentei, eu não ia em público Nunca tive isso de Ah, não, vou amamentar porque eu tô em público Não, 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 é valente e tal Não, ela mamou exclusivo até os três meses A partir dos três meses ela introduziu a fórmula Mas mesmo assim continuei amamentando Hoje em dia, Analu ainda mama Mas eu não amamento em público Em locais públicos, né Porque Analu mama assim mais em casa À noite pra dormir A próxima pergunta é Se eu engravidei tomando remédio E não, gente, eu não tomava nada Nenhum método contraceptivo Por isso que eu engravidei Muita gente pergunta isso Porque tem medo de estar tomando Ou ir engravidar Porque tem muitos casos, né Nenhum método é 100% eficaz Ainda não existe Tem gente que engravida com dia Tem gente que engravida com injeção Tem gente que engravida com anticoncepcional Com comprimido O que eu acho que a gente tem que fazer É se prevenir de todas as formas que a gente puder Pra evitar a gravidez Porque como não é 100% eficaz A gente não tem que confiar 100% naquilo Não tem aquela certeza, né Então tem que se prevenir de todas as formas que a gente puder Perguntaram Na hora H vale tudo Ou tem coisas que você não gosta Ou não aceita Acho que isso vai de cada mulher, né Mas pra mim eu acho que vale tudo A gente tá lá no momento Tem que se entregar E fazer de tudo mesmo, né Mas tem mulheres que não gostam De uma coisa ou de outra Eu particularmente até hoje Nunca encontrei nada que eu não goste não Gosto de tudo E é isso aí mesmo Gente, que vergonha Eu me expondo aqui no YouTube Qual absorvente você usa? Gente, por incrível que pareça Eu gosto do absorvente seco Eu não gosto daquele cobertura suave Me dá agonia Pra mim não absorve direito Você fica... Sei lá, não sei explicar Eco que é aquele que tem aquelas bolinhas, né Aí, tipo, absorve Você não fica vendo sangue Nem, tipo, vendo tudo sujo Eu prefiro mil vezes o seco Desde que eu comecei a menstruar Eu uso dele Desde a minha primeira menstruação Foi o primeiro absorvente que eu usei Sempre me dei muito bem Nunca gostei muito do seco Não Se só tiver o seco Num lugar assim Eu uso o seco, com certeza O seco não O suave De preferência o seco Eu prefiro o seco Me perguntaram Se eu tive relações depois do meu término Com outra pessoa E sim, gente Eu tive relações com outra pessoa Isso é super normal Só que não é uma coisa que você tem que estar expondo Às vezes eu falando lá no Instagram Respondendo perguntas, né Na caixinha Eu falo Ah, eu tomo essa injeção Eu me previno com isso Meu método anticoncepcional é esse Meu método contraceptivo é esse E sei lá de onde Falar Ah, mas você não namora Minha gente Não é porque eu não namoro Que eu não vou ter relações, né Porque eu acabei meu relacionamento Que eu tô morta Que eu nunca vou conhecer outra pessoa E que eu não vou ter relação Acabou meu relacionamento Vida que segue E sim, eu tive relações Depois do meu término Com outra pessoa Sim Só que eu não vou Chegando lá no Instagram Dizendo Minha gente Olha Hoje eu tive relação sexual Não Então por isso que vocês não sabem Porque não é uma coisa que a gente expõe Mas acontece, né É uma coisa natural da vida Com quantos anos você menstruou? Eu menstruei com 12 anos A maioria das minhas amigas também Tipo, foi tudo um atrás da outra, sabe Eu menstruei com 12 anos Eu já tinha tido um pouquinho de sangramento Só que aí não saiu mais nada É ué Aí depois de uns dias Acho que uns 5 dias Eu menstruei de verdade Aí saiu mais e tal Aí na hora que eu desci Assim, eu tava no meu quarto Nesse quarto aqui, inclusive Tava dormindo Aí na hora que eu desci Eu, mãe Preciso de uma coisa Aí eu falei Que era de absorvente Que eu tinha menstruado Uma moça que trabalhava aqui na época Porque a mãe chamou ela e disse Olha, Marta Tem que ir ali comprar um negócio O nome dela era Marta É Marta, né No caso Aí ela fez Eu já sei o que é Já tava esperando, né E aí é uma coisinha Então a gente espera tanto Meu Deus Tem que ficar mocinha Quero ficar mocinha Quero ficar mocinha Quando fica uma coisa tão, né Qual o seu método contraceptivo? Eu tomo injeção de 3 em 3 meses Quando eu tava pra ter Ana Lu e tal Tive Ana Lu Fui no ginecologista E aí eu tava pra colocar o Dio Caminhou tudo certinho Já tinha pegado o Dio Meu pai que foi atrás da papelada Fez tudo Só que aí chegou no dia Eu não quis colocar A gente tem que colocar quando menstrua, né Eu menstruei e não fui colocar Fiquei com medo Porque eu vi muitos relatos De muitas coisas em relação ao Dio De muitas mulheres que engravidam com Dio De muita coisa assim Eu fiquei traumatizada Eu não quis ir colocar E fiquei tomando a injeção E vou continuar tomando a injeção Não tive nenhum problema com ela A única coisa que eu tinha muito Que agora, graças a Deus, diminuiu Era muita dor de cabeça Desde que eu tive Ana Lu E aí eu não sabia de onde era essa dor de cabeça E aí eu percebi que era Por causa da injeção Mas hoje em dia Eu já não tenho tanta Mas graças a Deus Não quero trocar de injeção Não quero trocar o método E vou continuar com a injeção Mas é claro, gente Que a gente tem que se prevenir, né Camisinha e tal Não só confiar nesse método Porque, como eu disse Não é 100% FK Já teve corrimento Sim, eu já tive corrimento Na minha gravidez Na gravidez eu tinha muito, gente Muito corrimento Muito mesmo Aí eu fui no postinho Uma vez A médica olhou, né Aí colocou um negocinho lá Girou E tirou assim Pra ver como era o corrimento E tal A pomada que eu tinha que passar Se eu tinha que tomar alguma coisa E gente Saiu Tanto corrimento Tanto corrimento Tanto corrimento É muito normal, né Mulheres ter Principalmente quando tá grávida Muitas mulheres tem também E eu tive muito Na minha gravidez Passei uma pomada Que a médica passou lá E parou Graças a Deus Até hoje Eu não tenho mais Só tive real Na gravidez E era muito Mas é algo normal A gente tem que consultar o médico Tem que sempre estar examinando Não tem que deixar pra lá, né Porque querendo ou não Tem gente Assim Tem vários tipos de corrimento, né Tem uns que são Mais escuros Tem uns que tem cheiro Tem uns que não tem cheiro nenhum Mas mesmo assim A gente tem que sempre estar indo Em ginecologista Em médicos Pra poder avaliar E ficar tudo ok, né Como foi sua primeira vez No ginecologista? Gente A minha primeira vez No ginecologista Eu já tava grávida Que foi pra iniciar o pré-natal Então assim Foi de boa Ele A gente começou A gente iniciou O pré-natal Meu médico Eu simplesmente amei Achei ele maravilhoso Foi o médico Da minha mãe também É o médico Da minha mãe no caso Foi o médico Que fez o parto dela E aí foi a minha primeira consulta E sempre ia todo mês Por causa do pré-natal Me consultava e tal E gente É muito importante A gente sempre ir No ginecologista Desde novinha Pra fazer exames necessários Quando começa a ter relação sexual É importante ir também Pra se examinar Pra fazer tudo o que precisa certinho E não esperar E não esperar tanto O mais conhecimento Disso agora Eu teria ido Desde quando eu comecei A ter relação sexual Só que eu tinha vergonha De dizer pra minha mãe Eu não tinha uma relação Tão aberta assim Pra chegar nela E dizer Não Preciso ir no médico Por causa disso Disso e disso Então eu deixei pra lá Mas assim Eu quero ter uma relação Desse jeito Com a minha filha Que ela me conte tudo Que ela sempre se cuide direitinho Enfim É muito importante E depois da minha gravidez Já fui ginecologista também Claro Porque é uma coisa natural Importante Que a gente sempre tem que Tá indo se consultar Teve relações Enquanto estava grávida E sim Eu tive Inclusive Ter relações Na gravidez é muito bom Tem vários pontos positivos E assim Dependendo de cada gravidez Não sei se for Uma relação Uma gravidez de risco Eu acho que não pode Cada caso é um caso Mas no meu caso Eu podia Meu médico autorizou Disse que era até bom Porque eu sempre quis O parto normal Então ter relação Ajuda Quando for dilatar E tal Então a gente une O útil ao agradável Junta tudo E eu tinha relação sexual E no final Consegui ter o parto normal Então foi ótimo Eu tive relação Até os nove meses E é isso Gente Já usou algo De sexy shop Sim Já usei Aqueles gés Sabe Que tem gosto E tal É uma coisa super normal Também Tem gente que gosta De fantasia Eu nunca usei E nem pretendo Tem gente que gosta De fantasia Tem gente que gosta Daqueles negocinhos Que vibra Que sei lá Não sei explicar Mas É isso A gente tem que se entregar Cada um tem seus fetiches Cada um Sabe do que gosta E sempre tá buscando Algo novo Principalmente quando é alguém Que tá em relacionamento Tem que sempre sair Da rotina Enfim É maravilhoso É esse o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Me abri aqui pra vocês Com vergonha Mas tudo bem Achei as perguntas Até assim De boa Tem gente que pergunta Muitas outras coisas De assim Porém assim Ainda não Não sou de boa Pra falar muito É isso Se vocês quiserem Depois eu trago Outro vídeo desse Com outras perguntas Falando sobre outras coisas Se vocês gostarem muito Deixa muito like Pra eu saber Que vocês gostaram Que vocês querem A parte 2 Que aí se bater Sei lá Se esse vídeo bater 15 mil likes Eu trago Parte 2 Com outras perguntas Bem mais Ousadas Se vocês quiserem Então deixa muito like Comenta muito aqui Se estiver ativo Me dá sugestão de vídeos Aqui nos comentários Lá no Instagram Me segue por lá Tô ativa todos os dias No TikTok também Vários vídeos legais Deixa like Pra me ajudar também Viu Não só pela parte 2 Porque eu mereço like E se inscreve Quem ainda não foi inscrito No canal Um beijo Eu amo vocês demais E até a próxima Tchau